Oi gente, esse é o tour dedicado aos iniciantes. Amados, vou deixar aqui no final desse vídeo uma playlist com todos os vídeos aí de tour do estoque desde o início do canal, pra vocês verem aí como foi a evolução desse estoque, beleza? Eide, eu quero iniciar o meu estoque, né? Por onde que eu começo, o que estocar? Amados, em primeiro lugar vamos estocar alimentos, o básico dos alimentos. Eu costumo dizer aqui que o básico funciona. Você vai estocar o que a sua família costuma se alimentar ali no básico do dia a dia. Aqui no meu caso, o carro-chefe aqui da minha casa, olha, é o arroz. E toda a preparação aqui de arroz já tem vídeo no canal. Aqui, amados, eu tenho um forno solar e também já tem vídeo no canal. O modo mais barato, né? De estocar arroz, tradicionalmente é esses aqui em garrafa pet. Você também, olha, pode estar armazenando o seu arroz em baldes. Aqui eu tenho um balde de 15 litros, tenho um balde de 20 litros, beleza? Mas também pode fazer um estoque aí, de acordo com a sua vida financeira, né? De arroz a vácuo. Tanto para quem pode investir numa seladora a vácuo, quanto para quem pode estar comprando, olha, já sim o arroz embalado a vácuo. A maioria do meu estoque aqui é o arroz branco comum, tendo aqui, olha, apenas algumas garrafas de parboilizado. Foi até feito para vídeo aqui no canal. Feijão, meus amados, também, tradicionalmente, feito a preparação aí, ó, armazenado e conservado em garrafas pet, com conservante natural. Tem vídeo aqui no canal. Tem vídeo também eu abrindo uma dessas garrafas aqui, com pouco mais de dois anos no armazenamento, para vocês verem aí como fica, né, a longo prazo. E, é claro, meus amados, que você pode estar fazendo aí o seu estoque assim, que é mais barato, tem uma preparação aí toda para fazer, ou, dependendo da sua situação financeira, olha, você pode estar fazendo um estoque de feijão já cozido, feijão enlatado, até mesmo lentilha, feijão com proteínas também, ok? Aqui tem com linguiça, tem com carne seca, lata grande, lata pequena, ou embalagem tetra-parque. Aqui, esses feijões assim, eles só vêm conservado no sal. Você pode estar fazendo o seu temperinho aí, do jeito que você quiser. Também tem assim, em lata, tá? Sem proteína, somente na salmoura mesmo, e você faz o seu temperinho. Essa lentilha também é conservada na água e sal. Ainda falando do básico da alimentação, né, eu armazenei um pouco de macarrão. Aqui tem macarrão penne, macarrão parafuso, tem aquele macarrão para sopa de letrinhas também, tem aqui um pouco de espaguete. Aqui é um armazenamento também simples e convencional da preparação, de macarrão, de estoque básico da alimentação. Não podemos esquecer de sal e açúcar, que também é algo muito básico aí na sobrevivência da gente. É por onde também você pode começar. Aqui eu tenho os armazenamentos de sal e aqui os de açúcar, também tudo conservado em garrafa pet, porque são conservantes naturais, né? Isso aqui dura muito tempo, mas é necessário tirar sim das embalagens que vêm de supermercado, né? Os saquinhos, que aquelas embalagens são muito frágeis. Aquelas embalagens, elas se rasgam facilmente, elas pegam umidade, certo? Então, a gente coloca aí, ó, em garrafas pet, algumas pessoas colocam em vidro. Então, por isso que eu acrescento, né? Você tem um estoque aí com vidros, fique atento aí, então, a quem tem criança ou animais, para não estar derrubando esse estoque, né? E aqui, amados, continua. Do que você se alimenta normalmente na sua casa? Você faz uso de fubá, né? Faça estoque de fubá. Amido de milho. Eu tenho aqui, ó, farinha flocada, né? Uma farinha de milho, ó, flocada. Você pode estar fazendo aí o seu cuscuz. Eu tenho aqui farinha de mandioca também. Tenho farinha de trigo, para você estar fazendo aí o seu pão, os seus bolos, né? Está alimentando a sua família. Tem também, olha, farinha de mandioca temperada, já prontinha. Isso aqui ajuda tanto, gente, quando você está comendo aí realmente uma comida mais limitada, né? Que é o que tem no seu estoque. Cada um sabe da variedade, né? De sabores e texturas que tem aí no seu estoque. E a farinha temperada, realmente, ela vem para ajudar nesse sentido. Isso para quem gosta, né, gente? Tenho aqui também, olha, polvilho azedo, polvilho doce, milho de pipoca, quirera. Isso aqui é uma bênção, gente, também. E tem até, olha, batata desidratada. Isso aqui são flocos, tá? Para fazer purê de batata. Amados, essa parte aqui, olha, de preparação em pet, é a mais básica possível. E você tem que fazer pensando no que a sua família se alimenta, beleza? O segundo passo, gente, não menos importante, você poderia até pôr em primeiro lugar, né? Mas eu sei que é um assunto difícil de conversar, seria água. Água é extremamente importante no seu estoque para a sobrevivência. Porque eu digo, meus amados, ficar sem alimentação não é fácil. Você pode ficar uma semana sem comer, duas, até 30 dias, né? A gente está falando realmente aí de uma pessoa que vai ficar debilitada, vai ficar desnutrida. Não é fácil. Mas, amados, sem água, três dias já corre o risco de morte. Ficar sem água não será fácil, ok? Você pode estar escolhendo fazer assim. Essas são garrafas de um litro e meio. Para mim, é muito mais fácil, né? Em questão aqui de manuseio, de lidar com essas águas. Essas águas, elas têm uma preparação todo ano. Eu tenho que estar mexendo com elas. Se fosse um galão, para mim, de 20 litros, já não ficava viável. Isso é de cada um, gente. O galão que vocês quiserem estocar água, ok? Tem vídeo aqui no canal, playlist de armazenamento e conservação de água, beleza? E isso também, falando aí em capacitação de água da chuva, quem puder fazer será uma bênção. Quem tem cisternas, dependendo aí da região que você mora, quem tem poço artesiano, quem mora aí, de repente, numa área rural, né? E tem aí um barreiro de água, né? Tenha acesso a essas águas. Amados, deem maior valor. E tenham, sim, água, sim, olha, mineral em casa, beleza? Amados, então, a nível de básico para você iniciar na alimentação e hidratação está aqui embaixo, nessas prateleiras que eu estou mostrando para vocês. Isso aqui é o básico, ok? Agora, falando em matéria de higiene pessoal, né? Também, amados, aqui em cima, olha, o básico do básico, ok? Sabonetes, eu pego sempre as marcas mais baratas. Isso é uma particularidade minha, gente, da minha vida financeira. São sabonetes aqui, de cheirinhos variados, mas são os mais baratos. Tenho também aqui absorventes, muito importante aí, né? Para a mulherada. Amados, esses tipos de produtos aqui, olha, bem fechadinho, você pode ver que os meus sabonetes, olha, eles têm um saquinho aqui por fora. Eles vão durar aqui no estoque por muito tempo. Não que eu pense que esses produtos vão ficar parados aqui por 10 anos. Não é isso. Eu já faço uso do meu estoque. Manter um estoque rotativo, onde você mantém os alimentos o mais fresco possível, os seus produtos de higiene, né, de tudo mais, também o mais novo possível. Isso é bênção, gente. Não é que um produto desse daqui vai vencer em um ano, em dois anos. Não é isso. É porque muita gente fala, né, não vou fazer estoque de produto de higiene, pasta de identificadura, sabonete racha, absorvente também não presta. Nada disso, gente. Nada disso. Não deixem abertos esses sabonetes, né, absorvente com o pacote rasgado, coisas que entram em contato com o ar e ressecam. O ar, ele deteriora praticamente tudo, amados. E também há claridade, né? Esse ambiente aqui só pode ter luz enquanto eu estou aqui gravando ou pegando produtos para usar lá na minha cozinha. O resto das horas, a luz aqui está apagada. E não tem luz solar, que é a luz natural também. Essas cortinas aqui são cortinas de blackout. Ok, meus amados? Então, não tenham medo de fazer estoque de produtos de higiene. E é o básico. Sabonete, absorvente, um shampoo, se você desejar. Teve gente aqui que falou para mim, Eide, eu tomo banho dos pés à cabeça com um sabonete. E está tudo certo, ok? Olha ali a pasta de dente. Eu subi aqui, amados, para mostrar mais de perto para vocês. Olha, o básico, né? Sabonete. Se você puder e quiser, pode estar comprando sabonete líquido também. Isso vai da necessidade e da vida financeira de cada um, né? Eu vou falar aqui sempre do básico. Absorvente, paguei aqui, acho que foi R$2,50 nesse absorvente. Aqui, meus amados, olha aí. Shampoo também, bem barato. Esse aqui é de 350 ml. Não tive, gente, condição de estar comprando aí aqueles shampoos de 5 litros, né? Amados, em questão de qualidade e cheiro, não teve nenhum que coube no meu bolso. Então, eu preferi comprar soltinho assim. Lembrando que esse estoque aqui não foi feito num dia, tá, gente? A gente pega aí conforme o dinheiro dá, né? Isso aqui acho que foi uns R$5. Quanto você tinha aí de naquele dia? Ah, naquele dia eu tinha R$10. Então, eu trouxe dois, ok? Esse estoque aqui já completou três anos. Acho que já até passou. E é isso que eu quero mostrar pra vocês. Que esse estoque, ele não foi feito num dia. Creme pra cabelo. Isso aqui também não faz parte do básico. É só se você puder, né? Ter os seus cremes de tratamento, ter o óleo, ter creme pra pentear o cabelo. Beleza? Olha aqui, estoque de escovas de dente. Eu tirei da embalagem plástica, porque tomava um maior espaço, e coloquei num potezinho de plástico desse aqui, fechadinho, né? Como eu falei pra vocês, conserva melhor sem estar tendo contato diretamente com o ar. Aqui, fechou, criou aqui um ambiente pra essas escovas de dente. Olha, gente, é um potinho comum de tapioca. Ainda pretendo comprar mais. E elas estão preservadinhas assim, ó. Dentro desse potinho. Aqui eu tenho, olha, creme dental. Amados, eu entendo o quanto o flúor faz mal à saúde, mas realmente é inviável pra mim fazer um estoque de creme dental sem flúor. Então, eu estou tendo aí, ó, esse, que foi o mais barato na época. Na época, acho que eu paguei um real em cada um desse creme dental aqui, ó, de 70 gramas. E é o que está tendo. E foi assim que eu fiz esse meu estoque. Certo? Aqui, olha, certa vez, eu peguei uma sensodine. Eu tinha muita sensibilidade nos dentes, gente. Isso daqui, gente, é um quebra galho, mas resolve, viu? Então, eu fiz um investimento aí, quando eu estava trabalhando com carteira registrada. Certo? Aqui, sim, um creme dental sem flúor. É um creme dental infantil. Mas, gente, isso daí é uns cinco reais, né? Então, isso vai do bolso de cada um. O meu bolso é esse aqui, ó. Um real. Aí, já tive outras marcas, ó. Tá vendo? Como a caixa já foi aberta, eu deixo assim, num potinho de sorvete mesmo. Aqui não tem necessidade de ter tampa, porque eles estão conservadinhos aqui, nessa embalagem plástica, tá? Não fica duro, gente. Ah, mas o meu ficou não sei o quê. Amados, olha, eu venho de uma família muito humilde, que sim, perdia tampa de pasta de dente, vira e mexe, perdia dentro do banheiro. Não sei como é que isso acontece aí na família de vocês, mas na minha acontecia. E o creme dental ficava duro mesmo. Por quê? Ele estava em contato com o ar. A gente jogava fora? Não. A gente pegava aquela parte dura, colocava na boca, colocava água e escovava os dentes. O creme dental volta a amolecer com contato com a água, meus amados. Jamais eu vou desprezar um creme dental que ficou duro. Aqui assim, não fica duro. Mas se caso seu, mesmo fechadinho assim, né, você me disser que ficou duro, porque já teve gente com esse dilema aqui no canal, é exatamente isso, gente. Nada vai pro lixo, certo? Misturou com água, o creme dental volta a ficar molinho. Aqui, meus amados, olha, eu tenho o que eu consegui, né, de estoque de fio dental. Esses aqui são os pacotinhos grandes, né, de 100 metros. E tá aqui nessa caixinha também de sorvete. Ainda tenho aqui, olha, dentro da embalagem. Olha aí, tem até o preço, ó, R$3,50. E é no momento o que eu tenho aí. Se der tempo, eu faço mais. É... Eu tendo aqui o básico, gente, a minha prioridade sempre vai ser alimentação e água. Beleza? Falando aqui em básico, né, gente, da higiene, papel higiênico. Tá aqui, meus amados, esses são os rolos que eu comprei em atacadista, né? Esse aqui é o de 60 metros, uma embalagem de 12, e que, na época que eu fazia o estoque, valia muito a pena, né? Eu faço o preço ali dividido por cada rolo, e do rolo eu divido também em dois. Por quê? Porque o normal é 30 metros, né? Então, eu quero saber o valor que esse papel higiênico tem aqui com 30 metros, que é pra eu poder fazer uma comparação geral se eu estou pagando barato. E eu estava. Então, pra mim, valia muito a pena pagar nesse pacote de 12 rolos de 60 metros. Confesso a vocês que, olha aí, eu não tenho comprado mais, preciso voltar a comprar, tanto é que essa parte aqui do estoque já está vazia, e eu vi que aumentou em torno aí de quase 2 reais. Parece nada, né, gente? Mas no final das contas, lá na compra, é que a gente vai ver que faz uma diferencinha assim. Beleza? Ainda falando de básico, né, pra você iniciante, vamos falar aqui, ó, de café da manhã. Você pode estar fazendo o seu estoquezinho aí. Você toma café? Olha aí, eu tenho meu estoque de café. Esse estoque aqui, olha, de almofadinha, que é esse pacotinho assim, é pra usar logo, gente, né? Não é uma embalagem que vai se rasgar tão facilmente assim, mas ele não tem a durabilidade que tem os cafés, olha, a vácuo. Aqui, olha, são esses aqui, eles duram muito mais, não só na validade que vem nele aqui, quanto após a validade continua durando. Aqui tem um ambiente dentro dessa embalagem perfeito pra esse café. É escura e não tem ar. Então, esse pó de café vai durar muito. Esse aqui atrás é o meu estoque de café a longo prazo, pra muito mais anos. Eu não vou mexer nele agora. Esses aqui são mais baratos e é o que eu vou estar usando aí nos próximos meses, mesmo que passe da validade que está aqui, olha aí. Ele está aqui num ambiente que não é úmido, também não tem um calor excessivo acima de 24 graus, não tem contato com insetos, com nada disso, vai estar aí me suprindo muito bem até realmente eu ter que começar a usar o café a vácuo. Isso aqui, gente, é opção realmente pra quem tem pouco dinheiro. Se não, eu faria sempre compras a vácuo e sempre um café de melhor qualidade. Isso vai muito do bolso de cada um. As minhas condições agora é essa, experimentando o café que eu nunca tinha visto antes. Certo? Então, não diga aí que você não pode fazer o seu estoquezinho de café. Tem aqui armazenamento também a longo prazo, olha, em vidro ele já vem assim lacradinho da indústria, ok? Tem uma ótima durabilidade também. Aqui eu tenho café solúvel, né, esses faxês a embalagem também são boas, mas sempre, amados, café pra durar em estoque sempre será aquele a vácuo. Beleza? Faça o estoque também, amados, olha, de filtro de papel descartável. Você pode ter aí o seu filtro de pano, é claro, reutilizado, lavado quantas vezes você quiser, enquanto você tem água disponível, certo? Vou sempre falar aqui da importância de ter os descartáveis. Água, meus amados, será ouro. não sei como é que tá o seu estoque de água aí, beleza? Então, acho bom sim você considerar ter filtro de papel no estoque. Agora aqui, meus amados, olha, se você é do time do chá, pode estar fazendo aí o seu armazenamento, ó, de chás em sachê e estar passando ele dessa embalagem para esses potes de vidro, né, o ambiente fica muito melhor para conservar esses chás por muito mais tempo. Amados, esses chás industriais assim, eles não costumam durar uma eternidade. Você também pode estar fazendo o seu estoque de chás naturais desidratados. O que eu faço, gente, é a mesma coisa. Eu coloco em potes de vidro assim, se eu não tiver um de vidro, vai um de plástico mesmo. Coloco dentro, gente, um pauzinho de canela, cravos da índia, só para tentar inibir o crescimento de um fungo, porque sim, esses sachês, eles mofam. Se você tiver um absorvedor de oxigênio, seria maravilhoso para você colocar nesses potes aqui. Se você deixar eles em caixinha, eles vão mofar bem mais rápido. Tem esses também, amados, olha aqui, que eles são embalados um a um. Está vendo aqui, esse rosinha aqui dentro? Eu não vou abrir, amados, ele está com o saquinho aqui, bem fechadinho, e ainda eles são empacotados um a um. Eles não vêm assim, ó. Eles têm uma outra proteção. Isso aqui também ajuda na durabilidade, beleza? Olha, gente, que validade excelente, né? 1º de setembro de 24. Quanto tempo dura depois do vencimento? Meus amados, isso aqui vai depender muito do ambiente que está estocado. Tem umidade esse ambiente? Vai estragar. Logo, logo. É muito quente esse ambiente? Ele tem luz também o tempo todo em cima desse chá? Ele vai estragar mais rapidamente. E o que é interessante que eu sempre falo aqui? Rotação, né? Ninguém aí é obrigado hoje a tomar nenhum chá vencido. Você sai para trabalhar? Você faz compra? Você tem uma renda? Tem um marido que trabalha? Ou você trabalha? É aposentado? Pensionista? Recebe algum auxílio aí? Pois é, não tem por que estar tomando coisa vencida. Nós estamos falando de um tempo que chegará que muita gente não vai rejeitar é nada, ok? Falando ainda em café da manhã o básico bolachinha de água e sal amados isso aqui tem pouquíssima gordura é claro que você pode olhar aí gente nos ingredientes muitos desses pacotinhos está escrito gordura vegetal mesmo ela dizendo sendo água e sal então não quer dizer que não vai estragar mas a porcentagem é muito pequena gente dura muito isso é o básico aqui no estoque é bolachinha de água e sal beleza? depois se você puder você pode estar adicionando aí olha biscoitos doce mas bem sequinhos são rosquinhas está vendo? só rosquinha nada de recheio nada de cobertura nada de melado sequinha aqui tem rosquinha de coco chocolate nata tem uma durabilidade maravilhosa aqui em cima são biscoitos de maisena uma benção também para o estoque muito bom para você ter e estoque rotativo você não precisa ficar esperando vencer amados eu já tive experiência aqui de biscoito vencido e estava ok só que isso não é regra viu gente isso é exceção estoque de biscoito recheado é rotativo você pode fazer um estoque grande mas todo mês você tira aí dois, três põe lá na sua cozinha os seus filhos estão comendo e em outra compra você compra e vai lá e coloca no seu estoque respeitem quando vocês armazenarem respeitem a data de validade coloque essa aqui está para vencer está mais perto de vencer vamos pôr ela para frente para os nossos filhos usarem logo e a nova que chegou do mercado agora coloca atrás para ser usada mais lá na frente beleza aqui gente para quem tem criança pequena ou mesmo que gosta de tomar o café da manhã café da tarde olha aí farinha láctea essas embalagens aqui que é é um sachê mas é mais conhecido como push eu chamo de sachê é uma embalagem boa gente para armazenamento mas sim você pode tirar daqui e colocar na garrafa pet amados isso aqui também tem uma durabilidade boa eu já falei para vocês respeitem as regras lugar seco arejado o que é arejado circulação de ar gente não abafem as coisas e longe da incidência de luz natural que é o sol e artificial que é a luz ligada o tempo todo como se fosse lá na nossa cozinha sabe que ali fica claro o tempo todo eu tenho um ambiente aqui escuro se você não tem um ambiente escuro tente proteger gente com alguma cortina com até mesmo um saco preto assim só para impedir que a luz bata não para abafar eu guardo em sacos de lixo não façam isso beleza só protejam realmente da luz aqui amados eu tenho um tímido pacotinho de achocolatado mesma coisa o ideal amados farinha láctea achocolatado olha tem mais uma farinha láctea ali atrás são o que os enlatados os enlatados sempre serão a melhor embalagem para armazenamento e conservação desse tipo de alimento como eu não pude comprar e acredito que muita gente que me assiste também não pode comprar eu comprei em sachê e vou fazendo a rotatividade se puder coloco em garrafa pet só para ter uma embalagem mais mais protetora ok mas não vou deixar de comprar se eu não posso comprar em lata vou comprar assim beleza também adicionando aí ao estoque de café da manhã café da tarde para quem gosta e para quem quiser e para quem pode aqui eu tenho torradas é a mesma coisa gente elas são sequinhas elas duram bem duram aqui também são torradas essa azul escuro tá deixa eu pegar aqui olha aí meus amados tem gordura vegetal essa tem ou seja vai durar menos mas ainda dura bastante tá mas dura menos do que essa aqui essa aqui é a magic touch ela não tem gordura vegetal então ela vai durar mais é um pouquinho mais cara do que essa mas vale a pena aí você está estocando se você puder né fazer a rotatividade isso gente é gosto né para café da tarde o básico eu mostrei aí para vocês passando aqui ó falando aí em enlatados eu tenho aqui alguns vegetais em lata para quem gosta né de milho ervilha tenho batata aqui ó e cenoura você pode estar fazendo a sua conserva você pode tem que ser uma coisa bem feita então o que eu posso fazer que o meu risco é menor de erro de dar errado de estragar são esses enlatados aqui e tem uma durabilidade excelente beleza você quer fazer a sua conserva você faça e todo cuidado é pouco quem também pode gastar com gás não é mesmo o gás não está barato faz aí as suas conservas e tenham sim no seu estoque vegetais o meu é em latas e essas aqui são as latas mais baratas que eu encontrei beleza já aqui embaixo meus amados já começa o meu estoque de proteínas é a mesma coisa quem puder guardar as suas proteínas como conservas excelente quem puder ter as suas proteínas desidratadas né carne secas guardadas seladas a vácuo também tem gente que guarda em freezer isso é maravilhoso também que a pessoa tem aí uma providência referente a uma uma pagão uma falta de energia ela ter gerador de energia elétrica para estar protegendo aí esses alimentos de estragar não é mesmo aqui tudo que eu estou mostrando aqui para vocês não tem carne de porco tá essa salsicha é feita com carne bovina tenho aqui o fiambre você pode até achar uma carne mista olha mas olhem nos enlatados todas elas eu já fiz vídeo aqui no canal olha essas almôndegas por exemplo carne bovina e de aves ao molho amados uma vez olha eu já comi todas elas aqui viu e estão todas aprovadas é claro que se você comer isso todo dia você vai enjoar por isso que eu busco fazer um diferencial aqui de sabores muita gente já experimentou por exemplo as almôndegas e achou horrível eu falei realmente uma pessoa sem fome vai achar muito ruim agora você imagina você com fome se achar uma lata dessa com certeza você vai comer meu amado aqui embaixo continua o meu estoque de proteínas aqui eu tenho sardinhas atum amados o mais indicado são os armazenados em óleo não em água eu tenho aqui atum na água tenho sardinha no molho de tomate mas porque o preço realmente estava muito bom mas o melhor do estoque a longo prazo é tudo no óleo atum ralado no óleo sardinha no óleo cadê aqui para baixo beleza e aqui eu tenho um pouco de fiambre de frango sim gente sempre pensando aí nos sabores na diversidade de textura de sabores porque eu já vivi do estoque oito meses e não é fácil os despertos aqui do canal sabem o que a gente vai passar lá pela frente e sabem a importância da gente ter o estoque e o estoque se possível diferenciado em sabores em texturas porque sim será um prazo com certeza mais de oito meses sobrevivendo tentando aí né sobreviver do estoque aqui meus amados ainda falando do básico eu tenho o que? óleo óleo de soja sabemos que o óleo de soja não é saudável mas isso aqui é o que eu pude fazer pra sobrevivência o óleo também ele serve pra eu estar acendendo um fogo fazendo uma lamparina não é mesmo? e é o que é mais em conta referente a óleo eu tenho aqui o básico que é o óleo tem o azeite esse azeite aqui também gente ele não é um dos mais caros eu só pego promoção de azeite ok? nada de óleo misto se é pra pegar azeite eu pego azeite mesmo né de óleo de má qualidade eu já tenho esse aqui né meus amados então vai fazer o básico é um óleo comum tá podendo comprar um pouquinho de azeite será excelente para o seu estoque deixa eu mostrar aqui pra vocês ó ah deixa eu falar uma coisa pra vocês esse armário aqui ele não faz parte desse tá meus amados esses aqui você vê que tá envergado mas não são o estoque de café da manhã ele já estava assim esse armário aqui era um guarda roupa né é claro que eu pretendo fazer aqui prateleiras né minhas condições são bem poucas gente mas eu pretendo sim porque esse espaço aqui já não está dando mais para o café da manhã mas não porque tá envergando ele já era envergado assim meus amados guarda roupa esses comprados assim mais baratos né no mercado eles não são feitos para ter peso gente eu faço aqui o que eu posso você pode ver que esse e esse aqui ó são envergados era o peso que eu tinha antes que eu já não tenho mais né eu vivo uma vida mais pensando na sobrevivência aqui meus amados olha ainda falando em óleo né olha o que eu tenho aqui óleo de coco no estoque o melhor é claro né são os em vidros tá tudo muito bem lacrado essa aqui é uma excelente marca essa daqui eu peguei numa promoção gente eu confesso pra vocês que eu ainda não experimentei mas eu ainda vou ver qual que é porque eu descobri um pote de um quilo deles muito barato e eu preciso ver o sabor e comprar mais pra quem quer aí estocar olha temperos no geral amados eu guardo assim em potes de vidro né desidratados olha orégano tem o alho aqui aqui tá tudo muito bem fechadinho aqui tem até uma fita gente que eu ganhei quando não tem pote de vidro eu coloco no de plástico troco assim que puder por um de vidro que o ambiente é melhor pra você tá armazenando gente esses temperos eles não tem pretensão de ficar aqui dez anos é realmente comprando novos e colocando os mais antigos pra usar lá na cozinha é assim que eu vou fazendo eu não tenho loucura na minha cabeça de achar que uma fécula de batata um chimichurri até mesmo a canela em pau ela vai ficar aqui não, não vou usar não só daqui dez anos é que eu vou usar não, gente não é assim não então tá aqui todo o meu estoque de temperinhos aqui do lado olha eu tenho estoque de conservas mas essas são industriais e tem um vencimento muito bom e eu tenho de tudo gente olha cenoura couve-flor batata picles que é pepino né ovos em conservas tomates secos azeitonas palmitos são conservas mas são todas industrializadas é o que eu posso tá fazendo aí amados mesma coisa isso é caro eu não fiz num dia teve coisas aqui que eu ganhei não é como gastar no gás todo mês cem reais eu não gasto isso o meu gás amado sem fazer uma conserva ele dura sete meses aqui na minha casa né e eu dou glória a Deus por isso eu não posso tá mantendo gente um gás todo mês como muitas pessoas mantém né sem conto sem conto sem conto não dá eu não fiz aqui um estoque de cem reais isso aqui eu ganhei aí um azeitona eu comprei por exemplo entendeu isso aqui não é um dia só não e tem esses temperinhos aqui industrializados também também não tenho pretensão de deixar mofando no estoque mês agora de junho eu pego esse opa pego esse aqui por exemplo e esse fica aqui de próximo certo eu comprando o novo eu coloco aqui atrás e assim vai meus amados não tem porque eu não ter a não ser que você não goste né aí já é outros 500 temos aqui vinagre vinagre também gente validade indefinida se você manter ele longe aí da luz bem fechadinho e eu tenho aqui o de álcool e o de maçã e essa aqui foi a marca mais barata que eu encontrei olha tem bastante e isso aqui eu também eu considero básico no estoque né tenho aqui sopinhas e sopão e essa diversidade aqui por questão de sabores mesmo gente tá pra não ficar aí vivendo do estoque é em sofrimento ainda mais quem tem filhos né aqui também tem ó cup noodles com sabores ó diferenciados costela bolonhesa carne defumada e também é uma embalagem boa caso você precise carregar numa mochila aí de repente e os tradicionais e básicos miojo daqui né o que é mais barato aqui desses macarrõezinhos aqui são os miojos e eu faço estoque sim amados esse aqui olha é para experimento aqui do canal já tem mais de um ano vencido e tá intacto não tem mofo não tem nada o que eu quero fazer realmente é experimentar gravar pra vocês e falar se ele está rançoso ou não porque é outra coisa também que você não queira ter no estoque achando que vai durar 10 anos ele é envolto a uma gordura e ela pode sim mofar ficar rançoso às vezes você nem vê o mofo mas o gosto é rançoso então tenham consciência de que ambiente que vocês estão estocando na casa de vocês ou na cidade que vocês moram não sei é uma cidade úmida tem que ver isso então as coisas vão durar menos beleza? se você puder você poderá estar investindo num desumidificador eu sei que tem um custo mas isso é só uma ideia é só o que eu posso estar acrescentando pra vocês então pra quem mora em lugar úmido e puder investir em desumidificadores tem até uns potinhos assim né? que tira a umidade vocês já viram? quem puder investir naquele se não quiser o elétrico né? que custa muito mais caro também vale a pena tudo pelo seu estoque aí né? meus amados pela sobrevivência sua e da sua família molho de tomate quer fazer estoque? olha aí gente sachê é o que dá pra fazer gente quando a renda é pequena porque olha em lata em vidro tá vendo aqui? é o meu estoque a longo prazo você tá vendo um montão? não gente é caro então eu tenho sim ali ó um vidro o enlatado ali são extratos né? de tomate e tudo mais você pode comprar também tomate pelado viu gente? ele vem inteiro e esse potinho aqui é o extrato também dura mais o molho ele dura menos mas é o que cabe no meu bolso faço uso aí todo mês vou usando sempre por aqui tá vendo que tá mais fundo? vou usando por aqui os mais novos vão ficando aqui depois eu empurro pra cá compro mais e coloco aqui sempre os mais antigos vão ficando aqui e eu vou tirando e vou fazendo minha refeição beleza? aqui eu tenho um tímido queijinho ralado que eu ganhei também gente a durabilidade desses queijos ralados vocês tem que ver se eles não são de qualidade muito úmida eu já comprei da mococa e durou muito bem mas sim eles podem vir a embolorar criar um mofo porque eles são naturalmente úmidos né gente? então com o ambiente úmido também pronto vai sim mofar você pode ter no estoque aí mas sempre mantém a rotatividade beleza? e aqui meus amados olha frutas frutas você pode ter frutas secas desidratadas no estoque você pode ter conserva de frutas conservas caseiras tá? eu no meu caso tudo é industrializado vocês estão vendo aqui né? no momento eu só tenho pêssegos mas assim que der gente eu vou adicionando outras frutas que tem em outros mercados eu tenho o costume de ir em um só e normalmente nele só tem abacaxi pêssego né? mas eu já vi em outros supermercados morango ameixas e tudo mais eu pretendo sim ter enlatados de frutas aqui eu tenho doces que duram bastante no estoque doce de leite marmelada goiabada e rapadura meus amados tudo isso aqui dura muito mais comprado em lata com certeza num pote plástico sim é a segunda opção mas eu só pude comprar sim ó em saquinho devido aos valores não teria no estoque? claro que eu teria tá aqui ó você tem que ver meu amado aqui é marrom glacê ó vocês tem que ver se o ambiente de vocês não está propenso aí a ter insetos a um monte de coisa porque esses saquinhos eles são frágeis você pode guardar num pote plástico? até pode não é o meu caso agora porque eu pretendo guardá-los em caixas térmicas sabe? não vai esquentar vai manter a temperatura que está neles gente olha meu ambiente aqui ele é bem fresquinho e por enquanto tá assim gente em saquinhos aqui é um plástico filme rapadura dura muito né gente? e eu tenho aqui um experimento é o único caseiro que eu tenho aqui é esse pudim gente tem vídeo no canal falando como que faz e a durabilidade desse pudim caseiro tá? esse fui eu que fiz aqui eu tenho geleias pra passar naquelas bolachinhas de água e sal que vocês viram lá nas torradas tem uma durabilidade muito boa e são as tais aí industrializadas geleias de pêssego morango amora framboesa ameixa e é isso que tem no meu estoque e eu pretendo ter mais amo esse tipo de geleia gente claro que você pode fazer a sua caseira as suas conservas viu amados ali eu ganhei um melado de cana benção gente durabilidade excelente tá ali no meu estoque já tive aqui também um mel mas eu levei pra minha cozinha beleza vocês podem ter potes de mel potes de mel em vidro é uma benção no estoque aqui eu tenho gente ó coco ralado o estoque ainda tá nesse saquinho mas você pode colocar sim em garrafas pets mas não pensem também que duram cinco anos no estoque beleza meus amados coloquem aí em rotatividade de datas usa esse comprou um novo coloca lá atrás entendeu e assim você tem um estoque grande pra quando as coisas fecharem ou de repente você ficar desempregado ficar doente você tem um tempo de uso aí que vai te deixar seguro vai te deixar segura beleza ali eu tenho um único sachezinho ali ó saquinho de bolo pronto né uma mistura pronta isso é maravilhoso no estoque gente muitas misturas prontas não só de bolo né de outros alimentos misturou com água quente tá pronto que nem o miojo né tem outros que misturou com leite tá pronto esse aqui no caso vai leite vai ovos mas existem outros tipos de misturas mistura pronta no estoque é benção beleza tem o fermento químico sim para as minhas receitas aliás tá pouco gente por enquanto só tem esses dois já tive mais mas é aquela coisa se todo mês você não compra ou um mês você não compra sete dez realmente o estoque ele vai abaixando né é o que tem acontecido com algumas coisas aqui em casa prioridades né meus amados você tem que ver aí o que é prioridade pra você aqui eu tenho fermentos biológicos onde eu faço os meus pães amados eu ainda não passei nenhuma experiência que o fermento venceu e não fez efeito por enquanto a minha experiência é que eu já usei fermento biológico vencido e funcionou não foi gente tipo assim um ano após o vencimento não foi foi meses mas funcionou ok se você tiver uma família grande com certeza você vai usar muito mais do que eu e não vai chegar a passar por isso não precisa né tá tendo o fermento biológico vencido aí no estoque aqui amados já vem o meu estoque de leite opa como assim amados eu tenho aqui mistura láctea que é o mais barato mas nada mais é que o meu creme de leite e o leite condensado os dois são pra minhas receitas eu faço bolos eu faço pastéis com eles já fiz aqui um leite sobre sobrevivencialista tem vídeo no canal também com leite condensado que dá aí 3 litros de leite já adoçado então eu acho uma benção essa embalagem tetra park de creme de leite e leite condensado mesmo que seja mesmo que seja baratinho assim gente ó mistura láctea condensada beleza esse aqui é uma mistura de leite ok e tenho aqui gente esse aqui é ouro leite de coco no estoque armazenados em garrafa de vidro amados ali eu tenho também de plástico mas em vidro é muito melhor estoque de leite condensado estoque de leite de coco é benção gente isso aqui é um um leite vegetal né gente um leite da natureza e que é muito saudável e é benção também nos estoques é tudo de bom e aqui pra quem gosta aí do leite tradicional eu tenho aqui dois tipos de armazenamento que são os enlatados a longo prazo o meu aqui é integral mas você pode tá comprando desnatado que é o que tem menos gordura e ele dura muito mais ainda e não tá podendo comprar enlatado tá muito caro não fique sem amados compre o básico compre o sachê compre a almofadinha que é esse aqui que é o push certo esse aqui no caso olha é até o instantâneo poucas pessoas compram assim mas eu não ia deixar faltar aí no meu estoque beleza amados vou dar uma levantada aqui mostrar o geral pra vocês porque eu vou ter que voltar aqui olha mostrar pra vocês é um pequeno estoque tendo aí a atenção aí de ter um estoque de o meu como é pequeno humilde mas eu tenho sim a consciência que ele é importante porque água será racionada beleza então eu tenho aí pratos plásticos talheres plásticos copos plásticos e papel toalha beleza o pouco de água que você tenha é pra você beber é pra você fazer as suas refeições e também fazer o seu asseio né o seu banho beleza ainda falando gente ó de básico no estoque amados eu tenho aqui o meu estoque referente a blackouts porque teremos muitos apagões recorrentes né e amados se você não crê nada disso pense então em ter o seu estoque por causa de um desemprego por causa de uma doença que te afaste aí do emprego ou de repente você perdeu o provedor do lar a provedora do lar né é bom você ter esse tempo seguro com as suas coisinhas assim ó dentro de casa até você arrumar um outro emprego hã até você estabilizar a sua vida né você não acredita no apocalipse você não acredita nada disso então pense nisso tá no desemprego ou mesmo na saúde é eu tenho um estoque aqui de blackout amados olha também começado do básico fósforos isqueiros e velas depois a gente corre aí ó para umas lanternas tem lampião tem lamparina essa daqui é a querosene eu tenho aqui um pequeno sistema de luz solar benção também tenho pilhas comum ainda tá tímido esse estoque viu mas tenho pilhas recarregáveis estão todas recarregadas tá eu tenho aqui as bases para carregar essas pilhas tenho powerbank se eu precisar carregar o meu celular também aqui ou aonde eu tiver tá aqui eu tenho um radinho a pilha a gente não pode ficar sem informação né eu teria até dois ou um maior é uma benção gente isso aqui então tenham aí o seu estoque de blackout e não se assuste com a quantidade a diversidade né de elementos que tem aqui ó lanterna de cabeça tem mini lanterna tática comecem pelo básico e vão acrescentando conforme vocês puderem não menos importante gente olha aqui estoque de medicamentos muita gente tem preconceito com isso né amados só sabe na hora que você precisar é melhor ter beleza então tá aí ó duas caixinhas de medicamento tem playlists aqui no canal de vídeos sobre medicamentos né os quatro pilares mais importantes pra você ter no seu estoque assistam aí acessem a playlist do meu canal tenho aqui gente chás medicinais esse chá de uchi amarelo de gato me serviu tanto gente que eu tenho que ter ele no estoque ninguém sabe o dia de amanhã né eu tenho mel aqui esse mel aqui também foi comprado em farmácia é bom pra você fazer aí de repente uma mistura natural né pra garganta pra tosse problemas respiratórios aí no geral e aqui são os medicamentos do dia a dia né eu tomo remédio contínuo que é o levotiroxina então eu tenho que ter um estoque bom aqui pra não não ser pega de surpresa aí com a paralisação né uma pandemia vocês sabem né e também coisas corriqueira dor de cabeça alguma coisinha assim certo aqui já começa o meu estoque de primeiros socorros tem vídeo aqui no canal também aliás tem vários vídeos de primeiros socorros playlist primeiros socorros ok eu tenho essa caixa e essa caixa tenho aqui do lado de fora uma bolsa térmica um inalador enquanto se pode usar energia elétrica beleza vocês assistam os vídeos e vejam aí o que que é essencial pra sua família sobreviver no tempo que for necessário aí já falei aqui se você não acredita em nada do que eu já falei aqui no vídeo pense em passar aí por um desemprego qualquer pessoa pode passar por isso não pense que está seguro numa empresa aliás todo mundo tem que ser assim ter o plano A o plano B e o plano C certo fique seguro aí até você arrumar um outro emprego hoje em dia a gente sabe que há uma questão que pode sim perder aposentadoria pensão auxílio então se protejam façam preparações aqui amados a nível de curiosidade é a minha cestinha de todas as cartinhas que eu recebo aqui no canal guardo também alguns envelopes ó com o nome das pessoas é pra nunca mais esquecer cada um de vocês que lembraram de mim beleza amados mais aqui uma visão geral do meu estoque eu vou vir aqui amados só pra finalizar ó livros de repente você fica aí sem energia elétrica sem internet então tenham livros em casa para estudo para distração também entretenimento né das crianças tenham livros referente a saúde ervas medicinais chás plantações como tratar por exemplo uma queimadura como tratar aí uma mordida de um inseto né é interessante muito muito ter livros no seu estoque e é claro bíblia sempre tenham uma duas três ok nesse cantinho amados não é extremamente necessário mas eu acho que faz um bem danado pra gente não só fisicamente mas no nosso emocional né no nosso psicológico isso aqui é o meu estoque de cuidado pessoal né tem um pouquinho é claro de parte de higiene pessoal né por exemplo um desodorante um barbeador tem mas também eu tenho um óleo corporal tenho creme hidratante para o corpo né descendo aqui ó esses champuzinhos infantis aqui é pra lavar o rosto tenho cremes hidratantes para o rosto aqui eu tenho batom de manteiga de cacau amados isso aqui se você quiser e puder ok algodão algodão né a gente faz estoque não só pra aquela área é de primeiros socorros né que é necessário mas também aí pra uma higiene pessoal de repente você ainda tem acetona ainda tem esmaltes né eu tenho aqui cotonetes tem o talco antisséptico e tenho também olha aqui lenços umedecidos tenho aqui um pequeno estoque de lenço de papel isso aqui isso aqui gente serve para várias coisas além da sua higiene você pode estar numa situação aí que você não vai conseguir tomar um banho você está sem água ou você está no local aí não sei gente viajando vamos dizer assim você pode fazer a sua higiene ó com lenços umedecidos a sua higiene do seu marido dos seus filhos beleza e também se precisar né fazer um fogo essas coisinhas aqui também iniciam um belo de um fogo beleza meus amados aqui só a nível de curiosidade ó fica aqui a minha caixa de preparação todas as coisinhas que eu uso nas minhas preparações tenho aqui uma seladora a vácuo que eu não usei ainda já expliquei aqui no canal e aqui esse espaço olha é o que eu estou pretendendo fazer prateleiras acompanhe o canal para vocês verem mais atualizações do meu estoque essas mochilas são mochilas B.O.B. tem vídeo aqui no canal explicando né como você pode fazer uma mochila de fuga básica com o que você tem em casa amados aqui não tem nada tático não tem realmente uma mochila reforçada militar aqui gente é o meu dia a dia é minha rotina é o que eu tenho a mão beleza então meus amados é isso você aí iniciante faça o seu estoque qualquer dúvida eu estou por aqui façam aí um aidflix né assistam os vídeos tem muita informação em cada vídeo se dediquem amados eu também dediquei um tempo da minha vida lá atrás para assistir vídeos de outros preparadores pelo mundo afora para poder fazer o meu estoque ok nada veio assim do dia para a noite né as informações não foi assim eu cheguei com o preparador fiz todas as perguntas que eu queria e ele me respondeu e deu tudo certo não meus amados eu assisti muitos vídeos fiz as minhas pesquisas beleza eu espero ter aí ajudado vocês incentivado e inspirado a todos deixa seu like se você ainda não deixou se inscreva no canal se você ainda não é inscrito ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e eu vejo vocês nos próximos episódios beijos fui ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida apocalipse 2.10 xalão xalão tchau 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 Obrigado.